O programa Rua Feliz está em constante avanço. Agora, a Rua Pedro Matos, aqui no bairro Toro, passou por um processo de pavimentação em Poquete. Uma rua que antes era intrafegável, agora está de visual novo, graças ao trabalho da Secretaria de Infraestrutura e da Prefeitura Municipal de Itatafú. Confira conosco o resultado deste belíssimo trabalho. É assim que se trabalha. Legenda Adriana Zanotto